Olá meus colegas, a máquina está escapando essa cabeça de pistão aqui ó da direção E aí está fazendo o serviço aqui no torno, fazendo as buchas aqui de dentro né, aí já termina, está terminando E aí galera, está arrumado, para engraxar e trabalhar, eu vou botar o pneu zero lá, o pneu zero, esse aqui pegou um corte, corte, não sei nem onde está o corte dele Não, o corte é maior que esse aí, um cortezão bruto, mas não presta mais nenhum O operador dela foi lá na casa dele, em Porto, hoje, aí eu vou deixar ela esquematizada, eu vou lavar o radiador, lavar esses vidros aqui da frente, trocar esse pneu Já consertei aquela cabeça de pistão ali, e aí engraxar, na hora que ele chegar, não tem desculpa Já completei o molho dessa caixinha aqui ó, ele está vazando, olha na lana Você roda com ela, ela fica pingando na lana, completei ele também Está no jeito, é isso aí E aí meus colegas de Youtube, ficou pronto aqui, mais ou menos, é um serviço provisório para continuar o serviço E aí bate uma graxa nela, mais ou menos aí, base o radiador Trocamos o pneu aqui ó, que estava com um corte muito grande, botou um novo, zero bala E pirelio E eu considero a melhor marca para pneu para máquina, pirelio Já eu lavei, pego essa poeirinha aqui, porque eu rodei na rua de chão ali, mas lavei Agora eu vou esperar o operador Esperar o operador chegar lá de Porto Para trabalhar Para finalizar o vídeo aqui, agora eu vou pegar aqui o trabalho Vou lá lavar o radiador Está precisando Está precisando mesmo Vou sair para a zona rural, eu saio com o radiador para lavar logo né Então, fazer logo, para daqui uns dois, três dias ter que voltar para lavar E daqui lá, daqui lá está longe, daqui lá está uns vinte e cinco quilômetros onde dá Eu faria o seguinte, eu né, eu fosse minha Eu colocaria uma polia menor aqui, se tivesse como botar um pouquinho maior aqui em baixo Para ficar igual uma bicicleta de marchas A coroa grande com a catraquinha pequena Aqui em baixo ia rodar mais e aqui em cima também ia rodar mais Aqui ia ser grande e aqui pequena as polias Aí ia rodar com mais velocidade né Tentaria trocar a colmeia do radiador dela para um com mais canaletas para ter mais capacidade de água Aí eu acho que ela não esquentaria fácil não E também Eu abriria mais essa bomba injetora dela, que ela é fraca né Abriria mais Eu não sei se a regulagem dessa bomba é aqui Ou é aqui dentro Eu não sou bombista né Mas eu é aqui ou é aqui O celular não está querendo me focalizar Em um desses dois locais aí Aqui tem até um furo de um lacre ó Nem aqui tem Vou pausar bem aqui limpar o celular para ver Ele focalizou melhor Aqui tem um furinho ó Lacre um furo aqui e outro aqui ó E aqui tem porca e contra porca Então eu acho que é aqui ó Aqui tem um lacre, esse aqui Esse aqui eu acho que é da rotação máxima dela Então é isso aí, se fosse minha eu ia fazer esses ajustes aí Para ver se melhorava Se não melhorasse eu ia caçar a gente e trocar o motor Botar um outro motor, uns 15 cavalos a mais Eu ia ver se caberia aqui Ele tem para trás, ele está praticamente topado Mas para frente ele tem uma vaga grande ó Muita vaga Aí ia para adaptar um Se brincar até um Scania Para um Scania assim com aqueles 111 Caminhão 111 Ele lá montou bom demais É isso aí galera Aí ela jogou água nos vidros que estava impossível de trabalhar Assim não trabalha nela não Mas pô, eu vi o lado do cara né Aí Amanhã espero que ele chegue aí para nós cuidar Aqui é uma câmerinha nova Vou guardar ela É isso aí Um abraço a todos aí galera Fiquem com Deus E vamos trabalhar ali Valeu, um abraço E vamos lá